Seja bem-vindo para esse vídeo, esse vídeo aqui é um corte de uma das nossas lives em um dos nossos canais. E eu vou deixar o link dessa live aqui embaixo se você quiser conferir essa live completinha. Então já fica aí com esse corte. Aqui ó, 25 anos, 1,75m, volante, ele é de Lima no Peru, né, defende a seleção peruana. Primeiro volante também pode fazer um pouco mais avançado, como o segundo volante de vez em quando, né. Ele tá na América do México, contrata até 2024, então não tem empréstimo, contrato de durabilidade. Tem até o patrocínio dele aqui ó, a Diras. Esse é o maior valor de mercado da carreira dele, 4,5 milhões de euros. Ele é décito. E a carreira dele é a seguinte, esporte em cristal, pro Monte Rei, do Monte Rei pro Lobos, do Lobos pro Monte Rei, do Monte Rei pro Leão, do Leão pro América. E aí os números dele, agora eu vejo aqui. Ele era ponto esquerdo no esporte em cristal aqui ó. Essa é a novidade pra mim, pensei que ele sempre fosse o volante. Dá vontade de chegar em 2017 e congelar o tempo, e fica repetindo a final da Libertadores. Realmente. Isso é verdade. Eu vou terminar de ver esses nomes. Amanhã a gente pode avançar um pouquinho mais no nosso diário gremista. Se o pós-jogo antes não pode estender tanto, né. 5,5 milhões de euros. Sim, o valor de mercado atual, né. Ou o preço pago. Bora ver aqui. Matias vinha, né. Eu sempre falo Matheus vinha. Matheus vinha. Matias vinha. Bora eu ver aqui também o vinho. Tô terminar aqui o pedaço aqui, né. Aí eu tenho que vir aqui, né. Não é 2020, 2021. Na temporada ele tem 5 participações pra gols e 29 jogos. Não é isso. A gente quer ver na carreira inteira, né. Preço pago. É. Então tem alguma coisa errada. Depois eu ouvi o Diogo Barbosa, então. Porque a informação é que era próximo de 18 milhões de reais do vinho. Ele que veio do Nacional, né. Essa me surpreendeu. Não contava com essa. Ó, o Pedro Aquino. O Pedro Aquino tem... 17 participações pra gols e em 586 jogos. A cada 10, 11 jogos é uma participação pra gols. Também não é muito alto, tá. Mediano. Ele é mais um primeiro volante também, né. Que nem o Zucurini, que nem o Atuesta, que a gente já viu. É um primeiro volante. Os números dele não são muito grandes, né. É aqui, ó. Primeiro volante. Quase sempre. Então esse daí é o Pedro Aquino. O Pedro Aquino. Obrigado.